Alta, chegamos agora ao Bacalhogo da Erdem. Não é muito linda, nem entramos e já é muito lindo. Vejam aqui esta fuga. Acho que não é meu. E pronto, acompanhe esta viagem que vai ser muito legal. Vai ser tipo a Ásia em Portugal. Gente, já chegamos. Isto aqui é muito lindo. Estou-me sentindo assim numa Ásia Europeia. Mas é em Portugal. Vejam lá. E essas doidas aqui atrás. Finjam o costume, meninas! Vejam que legal esse comboio. Não parece que estamos na Disney? Ai, gordinho! Gente, olha que legal. Parece que nós estamos na Amador. Gente, é enorme! Muito gordinho! Estou chocada. Estou me sentindo muito turista. Olha que incrível! Malta, nós agora estamos no Jardim Africano. Ele é muito diferente. Olhem lá. Parece um parque de pneus, não é? Não. Mas é mesmo o Jardim Africano. Sabes alguma história sobre este parque? Não. Então como é que sabes o que é o Jardim Africano? Parece que é o Jardim Africano. Gente, ela é tipo a nossa fotógrafa pessoal. Música Gente, isto aqui realmente é a selva da África. Porque é assim, tem uns macaquinhos. Sabem aquelas culturas bem africanas? Então, olhem esta aqui que linda. Olha lá. Bem-vindos à África. É muito lindo. Olha aqui o bambu. Olha aqui esta mulher nua. Música Olha aqui este rinocerante. Que legal! Ele é feito, parece de... De metal. Muito fixe. As amigas que eu tenho Estão lá do outro lado da ilha. Me deixaram sozinha, grandes doidas. Oh, posso atravessar isso? Posso. Será que eu morro? Vamos lá gente, vamos numa aventura. Música Essa cadeira. As mãos ainda gostam. A pessoa chega aqui e de repente é a rainha da África. Pronto, mas eu sou branca. A rainha da África sou eu com licença. Olha a aranha ali ao fundo. Aqui olha. Tirei uma foto bem legal aqui. Depois os vejam lá no Instagram. Olha que estou querendo tirar uma foto sabona ali nestas pedras aqui. Dá para tirar outras fotos. Muito, muito lindo. Música Estamos aqui de repente na Grécia. Roma. Roma. É tipo Roma, mas eu acho que é mais parecido com a Grécia. Olha lá, que lindo. É tipo um milho coliseu. Gente, esse lugar é muito legal. Música Olha aquele Buda ali. Como é que é uma foto? Calma. Calma, humanos. Calma. COVID Día. Olha lá, MIX, Tinha. 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 Música 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 Gente, eu vou dizer uma coisa É passeio cultural, mas também é fitness Porque é assim, é sobe o monte, desce o monte Salve o monte, Jesus Cristo Sai daqui com menos 10 quilos Este é o trem da alegria Era nesse trem que eu devia estar indo Porque ninguém merece andar isso tudo Ainda só conhecemos metade do parque Oh, olhem só Eu estou aqui, né? Gente, estamos aqui a fazer uma pausa para o almoço Estava saindo, não sei o que Ah, eu sou andando vinho Fui lá Olha, um vinho azul De graça Vou experimentar, eles dizem que é branco Mas isto não é branco não, isto é azul Hum, é gostosinho Gente, depois de andarmos uma vida Finalmente vamos comer Toda a gente com ar de isauro De isauro mesmo? Ainda temos 200 quilos que vou fazer Quem é que vai conduzir? A isauro Gente, com este somzinho aqui ao fundo Só dá vontade de dormir, não é? Hum hum E de comer Gente, ali estão bebés mudas Tão fofinhos Olha aqui Mais daquelas plantinhas giras E aqui ninho Muito fofinhos Muito fofinhos Mas já vai haver uma explicação Para eles serem tão pequenos, não? Parecem crianças Talvez sejam crianças Amiga, salta Algo Algo Essa viagem está chegando ao fim, já vimos tudo aquilo que tínhamos a ver, vamos agora só tirar uma foto que falta, que queramos tirar e depois vamos acabar. Estás a rir do queijo? Música Pessoal, acabamos assim a nossa aventura com esta paisagem incrível, esperamos que vocês tenham gostado, se gostaram coloquei um gosto para acompanhar mais aventuras que nós não sabemos quais são, mas que irão acontecer. Ok? Muito obrigada e não se esqueçam, ela sonha, ela faz. Música Música Música